Música Todo mundo tem família, mas nem todas são iguais Tem papai, mamãe e filhas, outras menos, outras mais Não importa o que são, nem aqueles que ela tem O que vale é a união, a alegria e o querer bem Sempre tem aquele amigo que é mais que um irmão E muitos outros cabem no meu coração Família é mais que parente, família é amor de montão A alegria que a gente sente, vem do fundo do coração Não importa a hora e o lugar, com ela sempre quero estar Família é bom demais Música Todo mundo tem família, mas nem todas são iguais Tem papai, mamãe e filhas, outras menos, outras mais Não importa o que são, nem aqueles que ela tem O que vale é a união, a alegria e o querer bem Sempre tem aquele amigo que é mais que um irmão E muitos outros cabem no meu coração Família é mais que parente, família é amor de montão A alegria que a gente sente, vem do fundo do coração Não importa a hora e o lugar, com ela sempre quero estar Família é bom demais Família é mais que parente, família é amor de montão A alegria que a gente sente, vem do fundo do coração Não importa a hora e o lugar, com ela sempre quero estar Família é bom Família é bom Família é bom demais Família é bom 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 Família é bom